Um rapaz de 27 anos foi assassinado no Jardim Aliança, na Zona Norte de Londrina, ontem à tarde. A mãe da vítima e uma criança de 10 anos ficaram feridas também durante o tiroteio. A polícia militar fechou o portão e isolou a área para garantir a segurança das equipes do CIAT e do SAMU. Através das imagens aéreas exclusivas do Paraíba Drone, do lado de fora, era possível ver curiosos e conhecidos das vítimas se aglomerando em volta do imóvel. A informação era de que três pessoas estavam baleadas, uma delas identificada como Wallace Romão, de 27 anos, já sem vida. O crime aconteceu aqui na Avenida Bento Amaral Monteiro, uma das mais movimentadas da Zona Norte de Londrina. Pelo menos quatro homens estavam em um Gol Prata e dois deles, armados e encapuzados, invadiram o estabelecimento comercial onde o Wallace estava. Ele acabou sendo alvejado com tiros na cabeça e morreu na hora. Na ação criminosa, a mãe dele e uma criança de apenas 10 anos também ficaram feridas. A princípio foi informado pela mãe do mesmo, pela irmã do mesmo, que parou um carro Prata, um veículo Prata e desceu um elemento aí em direção à residência, efetando vários disparos. Disparos esses que vieram a acertar o cidadão que veio a óbito, a princípio, e também o pé de uma criança, o pé direito e a mão esquerda da mãe. Diversas pessoas, entre elas crianças, estavam no local no momento em que os dois homens encapuzados mataram o Wallace. Poderia ser algo bem pior, infelizmente, é óbvio. Aconteceu um óbito, mas uma criança e a mãe do mesmo aí escapou, somente um baleado e, graças a Deus, não houve o pior com elas, com essas pessoas. A Polícia Militar segue em busca de localizar e identificar os suspeitos. A Polícia Militar conta com a ajuda de todos aí, pode desiscar tanto no 190 como no 181, e estamos à disposição para receber qualquer informação que seja para ajudar a desenrolar esse homicídio. A mãe de Wallace foi levada para a Santa Casa, já o menino de 10, encaminhado para o hospital infantil. E aí Obrigado.